Saudação galerinha, professor Wagner, do aula de iniciação esportiva e futebol. Esse aqui é meu pai, o Valdecir, vai estar me ajudando aí com a atividade de hoje, tá bom? Então, galerinha, para esse fundamento, vocês vão estar usando uma bola de plástico, uma bola de futebol ou uma bola de campo, tá? Então, antes de estar explicando e demonstrando para vocês como vocês vão estar fazendo o fundamento, eu quero pedir para vocês, a curtindo e visualizando os vídeos dos professores da União Brasil. Façam um vídeo, galerinha, de vocês fazendo atividade, pede para o papai e a mamãe ajudar, vocês aí fazendo atividade, eles filmam ou tiram foto, tá bom? Galerinha, antes de vocês iniciar qualquer atividade, vai na página da União Brasil, aula 8 é o aquecimento, aula 9 é o alongamento, tá bom? O aquecimento é para estar aquecendo aí o corpo, para vocês não estarem se machucando. O alongamento é a pós-atividade para estar relaxando o músculo, beleza? Bom, o meu pai vai estar de frente para mim, eu vou dar uma distância, vou correr até próximo, relar na bola, dar dois passos para a frase, ele vai jogar a bola para mim e eu vou estar cabeceando, ó, nessa parte aqui, ó, com a testa, tá bom? Então, ó, relei na bola, tem que relar, antes de cabecear, tem que relar na bola, tá bom? Relou na bola, joga a bola, cabeceei, vou novamente para trás, corri, relei na bola, jogou, cabecei, beleza? Beleza? Então vamos estar fazendo aí dois minutos, pede para o papai e a mamãe marcar o tempo aí, e vocês fazendo esse fundamento. Vamos lá então, galerinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, galerinha, a atividade é essa, chamo o papai e a mamãe para estar fazendo junto com vocês. Valeu, galerinha, abraço!